Fala pessoal, eu sou Evandro Terval do canal Dinheiro Digital, criptomoedas para iniciantes e você sabe que eu coloquei painéis solares na minha casa para produzir a energia que eu preciso para minerar, né? Você pode observar aqui que está funcionando, ainda não chegou a primeira conta de energia elétrica para eu fazer um balanço e te mostrar a economia que eu estou tendo de energia, mas provavelmente já vai ser o suficiente para que eu possa voltar a minerar. Você sabe que eu estou fazendo uma reforma na minha casa que deveria ter sido concluída dia 23 de dezembro e olha só, a reforma continua, mas agora está quase no final. Se você observar, e eu vou te mostrar agora a minha casa, já está bem melhor que antes, mas ainda não está finalizada essa reforma. Então, vou te convidar aqui para ver como está ficando e a gente vai tentar localizar a Judite também, a minha rig de mineração que está aí há meses sem minerar e eu quero colocar a Judite, a rig para funcionar novamente e te mostrar no canal, inclusive, como se minera as novas moedas que surgiram nos últimos tempos. Então, bem-vindo aqui à minha casa. Bom, você lembra no início que eu te mostrei, aqui a sala está quase pronta, você já pode perceber, mas ainda assim tem muita coisa bagunçada, muitas chaves, né? Eu vou te mostrando como ficou, no início estava ruim, eu fiz uma reforma, inclusive uma reforma elétrica na minha casa, como você pode, como você deve se lembrar, e já está bem melhor, mas ainda assim tem muita coisa a ser, muita coisa a ser feita ainda, olha só, o banheiro ainda está uma bagunça total, ainda tem, né? Partes ainda que estão em reforma, reforma é uma coisa interessante, ela parece que nunca acaba e parece que sempre você vai gastar muito, muito mais do que você planejou, né? Então, vou te mostrar, vamos achar a Judite. A Judite, a minha riga de mineração está aqui, olha só que bagunça, e pior, tem mochila em cima da Judite, ah, meu Deus, coitada da Judite, ela está aqui, vamos desvendar aqui, achar a Judite. Olha a Judite, quem fez isso com você, aqui está a Judite, gente, olha, está aqui, coberta por causa da poeira, mesmo assim a Judite está muito, deve estar muito empoeirada, né? Eu quero colocar a Judite para funcionar novamente, continuar te mostrando aí como se minera novas moedas, aí, né? Então, deixa eu pegar a Judite aqui, menina pesada. Então, essa é a minha riga de mineração, a Judite, preciso dar uma limpada para botar ela para funcionar. Então, vou levar ela para o escritório que eu montei aqui, não está fácil, né? Porque ainda você vai perceber que está tudo muito bagunçado aqui, e aí você vai ver como está essa área. Aqui é o quarto, ainda está uma bagunça, a gente está concluindo a reforma, mas pelo menos a gente tem aqui um escritório, um lugar aqui onde eu vou poder trabalhar e vou poder colocar a Judite para funcionar tranquilamente, né? Está tudo muito básico, está tudo muito inacabado, mas em breve você vai ver a Judite trabalhando nessa área aqui. Eu ainda vou arrumar um espaço para a Judite trabalhar comigo aqui no escritório, nessa área aqui que eu vou estar usando para gravar os novos vídeos de mineração. A coisa ainda está muito bagunçada, mas eu espero que em breve você já tenha novamente os vídeos de mineração. Hoje, nessa área de criptomoedas, eu percebi o seguinte, eu tenho apostado muito em Masternodes, só que muitas moedas que você investe em Masternodes, elas desaparecem, elas desvalorizam, e aí há uma perda, uma oscilação entre perdas e ganho muito grande. A mineração, por outro lado, se você produz a energia elétrica através de painéis solares, você consegue ainda viabilizar e pode até tornar lucrativa, mas não é mais o que era antigamente. Então a gente vai procurando soluções e eu vou te mostrando aqui no canal, como você tem visto. Em breve, você vai ver então a Judite trabalhando novamente. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.